Quando eu começo a desenhar uma coleção, a primeira coisa que eu faço é entender aonde essa coleção vai transitar, quem são as pessoas que vão usar essas peças e como que eu vou surpreender essas mulheres também para que elas tenham um desejo de ter alguma coisa que é completamente nova. Então a minha primeira pesquisa é muito mais de lifestyle do que propriamente de inspirações. O couro está super alinhado ao meu trabalho por herança. Essas partes de couro foram unidas, tecidas com vários pedaços, a partir da capacitação de mulheres do projeto Arrastão, que é um projeto de inclusão social, que a gente está trabalhando no Capão Redondo. E aí E aí E aí E aí